Cozinhe 250 gramas de amoras com 3 colheres de sopa de açúcar mascavado e sume de meio limão. Quando ficar com alguma consistência, retire do lume e junte um pouco de manjericão. Enrole massa folhada retangular, corte em fatias e coloque-as em formas. Recheie com rodelas de queijo de cabra e cou doce de amoras. Leve ao forno a 200 graus por 10 minutos. Coloque uma framboesa por cima de cada pastel e sirva com uma salada de rúcula. Legenda por Sônia Ruberti